Os subsídios do setor elétrico são pagos por todos os consumidores e os custos estão na conta de luz. Para mostrar como esses subsídios impactam as tarifas de energia elétrica, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro. A seguir, vamos apresentar as funcionalidades do subsidiômetro e suas características. Na aba principal, à esquerda, podemos escolher o ano de abrangência dos subsídios. Após escolher o ano, o total de subsídios é apresentado, além da data de apuração do montante em reais. À direita, vemos a porcentagem que esse montante representa em média na tarifa de energia elétrica residencial. A imagem apresenta os resultados para o ano de 2022 até a data da consulta, 5 de dezembro de 2022. É importante destacar que, como a apuração dos custos finais depende de diversos processos, como liquidação, validação e pagamento, o valor final de cada ano é conhecido somente em meados do ano seguinte. Para informações detalhadas e atualizadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro e navegue pela ferramenta. Fique informado, assista aos outros vídeos da série Subsidiômetro e saiba mais. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando.